O Grêmio teve um grande craque na partida contra o Juventude e hoje no Portal do Grêmio você vai saber quem foi esse cara e foi, de certa forma, surpreendente. Fica ligado com a gente que depois da vinheta a gente vai contar isso com detalhes pra você. Bom, o Grêmio entrou em campo na partida contra o Juventude no domingo às 6h15, muito pressionado. Vinha de 5 jogos sem vitória, a última vitória tinha sido no jogo contra o Flamengo no Maracanã. A última vitória do Grêmio em casa tinha sido sobre o Ceará no dia 12 de setembro, então há mais de um mês. A partida foi disputada no dia 18 de outubro, então o Grêmio vinha com uma pressão muito grande até pelos resultados recentes. Principalmente por ser mais um confronto direto na tabela, o Grêmio que tinha perdido já pro Santos fora de casa e também pro esporte dentro da arena. no retorno do público na arena naquela partida. Então, o que esperar? O torcedor estava com essa expectativa. O que esperar do Grêmio que havia recém-anunciado o Wagner Mancini? Bom, o contexto do jogo nos trouxe pra gente o seguinte. O Grêmio e o Juventude com um início bem disputado de jogo. Um jogo muito faltoso, muito brigado, que teve pouco tempo de bola rolando, pouco mais de 60% de bola rolando ali na altura dos 30 minutos do primeiro tempo, que tá bem abaixo do padrão proposto pela FIFA. Foi realmente um jogo que tinha muitas faltas, nada muito duro, muito desleal, mas muita faltinha que acabava parando o jogo daqui e dali e impedia a sequência da partida na arena do Grêmio. Com isso, o Grêmio conseguiu, apesar dessa situação, ter o controle da posse de bola. O Grêmio, ao contrário do que vinha mostrando com o Filipão, subiu a sua marcação, de certa forma tentando incomodar o Juventude e foi pouquíssimo agredido pelo time adversário no primeiro tempo. O Breno pouco sujou o uniforme. A grande diferença em relação aos últimos jogos foi que o Grêmio conseguiu matar o jogo. Exato, esse que vinha sendo um dos grandes problemas da equipe tricolor nas partidas recentes, nessa sequência de cinco jogos de jejum do Grêmio. O Grêmio conseguiu abrir o placar ali na metade do primeiro tempo, por volta da metade do primeiro tempo, conseguiu ali dois gols relâmpagos em jogadas que começaram pelo lado direito, ali pelo lado do Wanderson, que mais uma vez fez uma boa partida. Numa jogada que teve a sua construção iniciada pela direita, a jogada é invertida e finalizada pelo Douglas Costa, que abre o placar, ele que já havia marcado contra o Sport um golaço, marca mais uma vez pelo Grêmio o Douglas. E vem mostrando inclusive uma regularidade bem interessante, a gente vai trazer mais conteúdos nessa semana ainda sobre isso aqui no portal. Então fica ligado, se inscreve no canal para você receber todas essas notificações, ativa o sininho para não perder nada que sai por aqui. Mais uma vez pela direita, logo depois da saída de bola, o Grêmio consegue mais uma ação ofensiva, mais uma vez envolvendo o Wanderson numa boa jogada individual do craque tricolor. O Wanderson fazendo realmente uma excelente partida, mostrando um lado psicológico mais forte nessa partida contra o Juventude. A bola é tocada para o meio e aí após a finalização o Grêmio consegue ampliar o placar com o Diego Souza. Na finalização do Alisson, a bola é rebatida e ela cai nos pés do Diego Souza, que fez um excelente primeiro tempo, mais um ponto positivo dessa estreia do Mancini na questão das individualidades. O Wanderson muito bem, o Rafinha fez um partidaço pela esquerda. Então o Grêmio conseguiu construir com dois gols relâmpagos uma vantagem no primeiro tempo. Saiu com essa vantagem do primeiro tempo e ela não vinha já há algum tempo. O Grêmio tinha conseguido dois gols já contra o Atlético Paranaense, também contra o Cuiabá, mas nesses jogos o Grêmio acabou saindo sem a vitória. Empatou um e acabou perdendo o jogo contra o Furacão. O Grêmio retorna para o segundo tempo e numa investida excelente o Rafinha consegue um lançamento para o Villa-Santi. É muito interessante a gente perceber a movimentação desses dois jogadores nessa situação. O Rafinha recebe pela beirada, atuando como lateral esquerdo, então ele corta para dentro, faz esse cruzamento por fora para a bola cair dentro da área. E o Villa-Santi dando um pique muito grande, voltando da seleção, conseguindo se projetar para cabecear essa bola dentro da área. Então é um trabalho muito interessante feito pelo Grêmio com esse jogador dando um arranque, dando um pique muito grande para aparecer como elemento surpresa. Então assim, são alguns pontos que a gente vê de comportamentos individuais dos atletas em prol do coletivo. E a gente vai também ter nessa semana a análise tática dos principais destaques iniciais do Mancini nesse jogo, e já nessa proposta dele para o Grêmio. E dessa forma o Grêmio conseguiu construir o terceiro gol, conseguiu construir um placar de três gols que não tinha ainda no Campeonato Brasileiro. O Grêmio ainda não tinha marcado três gols no Campeonato Brasileiro. O Grêmio conseguiu e aí entrava mais uma vez o lado psicológico. O Grêmio conseguiria sustentar essa vantagem? Conseguiu até certo ponto. Começou a pesar um pouco o lado físico da partida, já que o Grêmio conseguiu marcar pressão, subir um pouco mais a sua marcação em relação aos últimos jogos. Isso exige mais do lado físico dos atletas. Dessa maneira o Grêmio teve uma queda de rendimento na parte física. O Rafinha acabou indo para o lado direito, já bastante cansado. Então o adversário Juventude consegue um gol numa bola rebatida ali, que não enxergo como culpa da defesa. Deixa inclusive seu comentário aqui. Alguns dos gols foi culpa da defesa, foi falha da defesa. Algo a ser corrigido pelo Mancini. Primeiro gol foi um bate-rebate ali, a bola sobra. E o jogador toca para dentro do gol. E no finalzinho do jogo, aquele gol que certamente travou alguns gremistas. O cedo do Grêmio certamente ficou tensa nesse lance. Numa jogada justamente em cima do Rafinha, que já estava muito cansado. A bola passa pelo primeiro pau e é tocada. Mas a capacidade de reação do Grêmio foi muito interessante. Porque ali no minuto final o Grêmio não se desesperou, colocou a bola no chão, levou ela para o ataque, esperou o tempo passar e conseguiu garantir a vitória. Por isso o craque do jogo foi o Wagner Mancini. O Wagner Mancini foi o grande craque dessa partida, porque conseguiu com um trabalho psicológico muito interessante, trazer aspectos muito relevantes para o time do Grêmio, que possibilitaram a vitória. Então a gente vai acompanhar aqui no Portal do Grêmio, todos os passos do Mancini e do time do Grêmio, nessa caminhada, em busca dessa saída da zona de rebaixamento. E você acompanha tudo. Se você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações, seguir a gente nas outras redes sociais e acompanhar sempre o nosso site também, o Portal do Grêmio, onde tem tudo o que você precisa saber sobre o Tricolor. Deixe aqui o seu comentário sobre quem foi o craque da partida. Foi realmente o Mancini? Foi algum outro jogador? O que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês. Valeu, galera. Até a próxima.